Oi! Tudo bem, Ivone? Como você tá? Tudo bom, tudo bom. Tá falando de onde, Ivone? Eu estou na Carolina do Sul, em Moodle Beach, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, como que tá a coisa aí nos Estados Unidos com o vídeo? Todo mundo tá fechadinho também no cantinho? Como é que é? É, não, tá. A coisa tá feia. A minha filha, ela vai na escola presencialmente, só dois dias na semana. E eu, trancadinha em casa, cuidando da saúde. Inclusive, eu tava cantando no restaurante brasileiro todos os domingos, mas desde que começou a Covid, eu não fui mais. E já começaram a reabrir algumas coisas, mas eu ainda estou em casa. Tá quietinha, né? É, é. Ah, e hoje, você vai contar um pouquinho pra gente, porque vamos lá. Primeiro, você vai contar pra gente como é que você me achou e quais eram os sintomas que você tinha, que fizeram você me procurar e acabar encontrando meu conteúdo. Conta um pouquinho pra gente isso. Pois é. Eu já tenho, né, igual eu tinha falado com você, 20 e poucos anos, né, sofrendo. E eu fui diagnosticada com Crohn's disease. Gente, Crohn's disease é doença de Crohn. É doença inflamatória intestinal. Exato. Às vezes, vai saindo algumas palavras em inglês, aí você tá ouvindo, né? Não, não tem problema. Eu vou trazer o livro aqui. E, então, eu estava pesquisando a dieta FODMAP, porque eu escutei falar que era uma dieta boa, né? Inclusive, o doutor Lair Ribeiro falava sobre isso e tudo. Então, aí, você, né, eu vi alguns vídeos seus e tudo. E eu te vi também numa live com o doutor Daense Ebra. E aí eu falei, ah, eu vou ver se essa menina parece sincera com a história dela e tudo mais, né? E eu gosto de coisas assim, que eu vejo que as pessoas estão tendo resultados, né? Você não vai seguir uma dieta de uma pessoa que é gordinha, se você quer emagrecer. Você vai, ah, não tá funcionando pra ela, como é que vai funcionar pra mim, então? E com você, eu vejo que, né, seguindo as coisas, eu vi que, realmente, você coloca em prática o que você ensina pras pessoas. Aí eu falei, ah, vou experimentar. Ah, e você tava fazendo a promoção do FODMAPS, né? Aí eu adquiri... É o curso da dieta FODMAPS. Eu adquiri, comecei a seguir. E uma coisa que você falou no curso, que eu coloco sempre quando eu estou sendo tentada a comer alguma coisa, é que você falou que o nosso intestino, a gente tem que ver que se você machuca, vai fazer, tipo, uma ferida. Então, se você continuar cutucando com os alimentos que não são bons, é igual você tá cutucando uma ferida, vai continuar sangrando, né? Inclusive, a gente tá falando aqui, né, que um dos sintomas que eu tava tendo aqui, que estava me prejudicando muito, era sangramento, né? E já faz, ó, meses, graças a Deus, que não tem acontecido. E, né, eu faço outras coisas também, né? Eu coloco um pouquinho do Ayurveda, né? Que é tipo uma combinação de alimentos. É, combinação de alimentos. E eu preço muita atenção, né, nas coisas que eu como, né? Porque você, fazendo a dieta FODMAPS, a gente faz a eliminação, né? Então, quando você vai reintroduzindo as coisas, você vai prestando atenção no que tá te prejudicando, né? E uma coisa também que eu descobri... Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu acho que as pessoas gostariam de saber pra se identificar com os sintomas. Você foi identificado com o sintoma de dizer que é uma doença intestinal. E tem muita gente aqui que me segue, que tem inchaço, não chega a ser um Crohn, né? Mas tem inchaço, tem síndrome de intestino irritável, tem desbiose, tem intestino muito preso, tem intestino muito solo. Tem uma série de questões que atrapalham a vida. Tem intolerância alimentar e aí desdobra pra alergia à pele, alergia alimentar. Todas essas questões que começam no intestino, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos sintomas que você tinha e que hoje você não tem mais. Eu lembro que você uma vez, logo que você comprou o curso, eu lembro que... Eu não te conheci, obviamente. Eu fiz uma live assim também aberta e eu lembro que você apareceu. E você tava muito, muito, muito abatida. Você tá outra pessoa. É! E eu tava bem, assim, chupada, né? Uma vez naquele dia da live que você tinha cabrado de comprar o curso e você tava muito debilitada. Eu vou tentar achar, não sei se eu salvei aquela live, mas eu queria fazer uma comparação do seu estado. Porque hoje você tá uma pessoa renovada, né? Então me conta um pouquinho o seu antes, como que era você antes de fazer a dieta FODMAP, comprar o curso, fazer tudo, como que é você hoje? O que você evoluiu? Conta o que mudou de bom na sua vida. Pra começar, quando eu comecei a dieta FODMAP, eu estava com 94 pounds. Que é mais ou menos metade por quilo, então, vamos dizer, quase 50 quilos, né? Mais ou menos. É, um pouco menos 50 quilos. É, mais ou menos. Então era difícil fazer as coisas pra subir a escada que eu moro no terceiro andar. Era... quase não conseguia. E pra fazer a compra eu tinha que chamar minha filha pra ir lá embaixo pra ajudar a trazer a compra pra cima. E hoje eu estou com 131 pounds. Que é mais ou menos uns 60 quilos. Você ganhou o seu peso de volta. Exato, exato. Ainda não cheguei lá, porque eu sou bem alta, né? Então ainda posso... Tem muita carinha, deixei. Mas você tá com outra cara. Eu vou tentar achar a live, que é aquela vez que você comprou o curso. Você falou assim, Karina, a minha esperança é você. Eu comprei o curso. Você tinha acabado de comprar. Você tava bem magrinha. Exato. E outra coisa também, Karina, é que quando você está sofrendo, a dor se... Não tem como esconder a dor do teu rosto, né? E tudo que eu... Às vezes até a água que eu bebia, eu sentia dor. E hoje em dia, graças a Deus, a menos que eu vá e como uma coisa que eu não deva... Não. Eu estou bem, graças a Deus. Eu acabei de jantar antes de entrar na live com você. Estou ótima. Não sinto mais aquelas dores que eu sentia antes. Pai o sangramento, isso que é o mais importante, né? Exato, porque o meu nível de sangue também estava bem baixo. Então a minha energia era praticamente nada, zero. E eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer as coisas. Às vezes eu ainda tenho a minha filha que mora comigo, ela tem 18 anos, né? Então eu gosto de cuidar dela, né? E fazer a comida e tudo, né? Então, assim, eu... Às vezes eu tinha que fazer a comida por etapas. Porque eu ia lá, cinco minutinhos, já tava cansada. Tinha que vir, sentar e voltar. Então era uma coisa... Eu tava vivendo uma vida assim, bem, bem sofrida. Mas, graças a Deus, né? Que bom, querida. Que notícias maravilhosas. E você tomou os probióticos direitinho, os suplementos, tudo certinho. Exato, exato. Uma coisa que você não recomenda muito... Eu já vou ir falando, né? Porque tem as coisas, sabe? Que você tem que saber fazer. É o kefir de leite. E eu estou usando o kefir de leite, por quê? Porque eu queria ganhar peso, né? Porque eu tava muito magra. Mas agora você já tá bem, já pode tomar. É, e também outra coisa é que aqui tem uma loja de produtos naturais que eu acho o leite da caseína A2. Que é o raw, né? Que é o leite cru, o raw milk da caseína A2. E eu não tomo o leite. Eu só tomo o kefir do leite. Depois que, né? Então, esse aí eu uso porque... É outra coisa. É, exatamente. A proteína que faz isso. Então, é igual a história. É falando e explicando. Não é qualquer leite. E nem só pra tomar o papinho de leite toda noite, não. É o kefir do leite da caseína A2, né? Sem ser parciorizado, né? Maravilha. Então, tá muito bem. Querida, olha, eu fico muito feliz de ver que meu curso fez muita diferença. Que meu conteúdo, na verdade, fez muita diferença na vida, na sua vida. Aliás, cada pessoa que faz um depoimento pra mim, eu fico tão feliz. Não tem nada, nada, nada mais gratificante do que um depoimento como o seu. De uma pessoa que estava sofrendo há quantos anos? 20 anos, você falou? Muitos anos. Porque, primeiro, eu comecei com os médicos, né? Fazendo de tudo. Única coisa, eu nunca quis fazer cirurgia. Eu nunca fiz a cirurgia, né? Eu bati o pé e nunca fiz. Mas eu já fui de steroids pra... Ai, eu era tipo um guinea pig. Uma cobaia, né? Cobaia. E você passou... Por quantos médicos você passou nesses 20 anos pra tentar se tratar? Eu comecei lá em Boston, né? Eu fui praticamente em todos os hospitais de Boston. E depois, quando eu me mudei pra cá, pra Moro Beach, aí eu comecei a pesquisar as coisas naturais e tudo. Aí eu fui e falei com o médico, falei, ó, não vou tomar mais esses remédios. Ele até falou, ah, se você não tomar, você vai morrer, porque é uma doença que não tem cura e tal. Aí eu falei, ah, então é preferível eu morrer sabendo o que que tá acontecendo, de que, né? Continuar viva sem saber o que que eu fiz ontem com os meus filhos, né? Porque isso aí perturbava a minha memória. Eu nem lembrava o que que eu fazia o dia anterior. E seu humor também ficava muito alterado com esse monte de remédios que eu não tomava. É, exatamente. E já tinha chegado a um ponto que não tinha mais remédio. Aí eu tava aumentando a dose dos remédios que eu tava tomando aí e tava me prejudicando mais ainda, né? E então, graças a Deus, a última colonoscopia que eu fiz não tem mais nenhum sinal de Crohn's. Uuuuuh! Gente! Que coisa maravilhosa! E pra te mostrar o quão bem que eu tô, que eu tô tão feliz, que eu já tô conseguindo me cuidar de mim. Da minha filha, ó o que que eu arrumei. Gente, que coisa maravilhosa! Tá até emocionada, sério mesmo. Oh, que bonitinho! Que lindo! Ah, eu arrumei pra cuidar também, porque é muito bom, faz companhia e a gente se sente alegre. É, que lindo! E quando... É o nome dele? É Milo. Milo. Olha, querida, eu tô assim, emocionada de ouvir seu depoimento. E quando é que foi que você começou o curso? Foi no começo desse ano? Foi, eu acho que foi mais ou menos em março? Março, abril, né? É, por aí. Gente, olha só, gente, a diferença da vida dessa pessoa que foi desenganada pelos médicos. 20 anos sofrendo, ela mora nos Estados Unidos, gente. Ela tem recursos bacanas, de primeira mão lá, de primeira linha, universidades de primeira linha. Foi nos melhores hospitais de Boston. Boston é um centro de inteligência da medicina, onde saem muitas novidades. Então, é uma pessoa que tinha recursos e acesso a bons médicos lá nos Estados Unidos, 20 anos sofrendo, tomando remédio. Ela tava com o Crohn, sangramento intestinal. E eu tenho uma live com ela aqui que eu vou achar, gente, que eu vou mostrar a cara dela. Quando ela comprou o meu curso, ela tava... Eu lembro da cena, você tava deitada no sofá, você não conseguia falar direito. E hoje... Gente, tô até arrepiada, sério. Tô arrepiada. Tô emocionada, na verdade. E hoje, depois de menos de um ano, assim, depois de 20 anos sofrendo, tomando remédio, passando do ano a médio, ela fez o curso e tá totalmente recuperada. Fez uma colonoscopia. Ela tinha Crohn, sangramento intestinal, gente. Isso é muito sério. E os médicos disseram pra ela que ela não tinha cura. E ela chegou a tomar muitos remédios. E olha a cara dessa mulher hoje. Eu juro que eu vou achar aquela live que eu quero colocar a sua foto uma do antes e uma do depois. Porque você tá muito bem, você tá muito bonitona, tá com um outro... Parece outra pessoa, de verdade, viu? Parabéns. E outra coisa também, o meu cabelo... Eu tô vendo! Tava caindo muito. Eu vi, você tava com o cabelinho assim, enrolado. É! Eu escovava o cabelo assim, eu quase que chorava de ver tanto cabelo que tava... Porque agora, graças a Deus, tá melhorando bastante, bastante, bastante. É um dos sintomas da desbiose, perda de peso, queda de cabelo. Exato, exato. Um dos sintomas aparece. Exato. Exato. Muito feliz de ter você aqui comigo, de ouvir o seu depoimento. Olha, ganhei já meu ano. Meu ano já foi o depoimento, mas valeu só com o seu depoimento. Muito obrigada por compartilhar. Uma coisa que eu queria falar que não interessa se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, ou aonde for, o nosso corpo, o que ele precisa pra estar bem é boa alimentação. Então é isso que a gente tem que... A alimentação correta, né? Exatamente. Boa alimentação correta. A gente tem alimentos bons. Exatamente. Exatamente. E isso pode ser que alguns países, pode ser que pode parecer melhor, mas está disponível em todos os países, porque a natureza está aí, Deus deu comida pra todo mundo. Então é só seguir as regras direitinho e saber o que você deve comer e o que você deve evitar pra teu corpo poder estar saudável. É isso aí, querida. Muito obrigada. Obrigada a você do coração. Muito feliz. Isso foi um presente de fim de ano pra mim, assim, presente de Natal o seu depoimento, viu? Obrigada. Muito obrigada. É tão grande. E se você precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, alguma... Ou mandar mensagem de Feliz Ano Novo, dizer, estou aqui viajando. Eu adoro quando os meus alunos ou alguém que eu fiz consultoria ou que faz meu curso, me manda mensagem Carina, eu achei que eu nunca mais ia sair de casa, que eu nunca mais ia poder comer numa festa, que eu nunca mais ia conseguir viajar. E quando eu recebo, Carina, estou viajando, estou aqui no restaurante com a minha família, curtindo. E os seus maiores presentes que eu recebo, de verdade. Tá bom, querida? Um beijo grande. Muito obrigada. De novo, que eu amei. A família agora está crescendo, que você está com força e energia para a sua família crescer e para tomar conta da sua família, não é verdade? Tá, beijão. Um abraço, querida. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.